Fala, Máquina Mortífera, tudo bem? Professor Alisson Barros na área para debulhar com você o edital do BNDES. Um edital bastante aguardado, o último concurso, se não me falha a memória, foi lá em 2010. Então estamos falando aí de um concurso que sai mais ou menos a cada 14 anos, ou seja, uma vez na vida. E por que você deve fazer esse grande concurso? Aqui eu serei bastante honesto com você, você vai perceber isso, e direto ao ponto. Olha só, Banca 6 Gran Rio, já trabalhei diversas vezes com essa banca, tem uma bibliografia específica, uma forma de perguntar específica, não é comparável a uma banca CESP, por exemplo. Então toma cuidado já, você que está tentando estudar para o TSE e para o BNDES ao mesmo tempo, minha recomendação é, cara, escolha, talvez não dê certo. De verdade, de verdade, de verdade, eu falei para vocês que seria honesto. Talvez não dê certo você estudar para dois concursos ao mesmo tempo, porque a preparação para o BNDES vai exigir muito da sua saúde mental, muito do seu tempo. Então pensa duas vezes. Tem um aluno que vai fazer, tem alguns alunos que vão fazer isso. Temos curso novo no Psicologia Nova, atualizado e redondo para você, específico da parte de psicologia. Eu quero me concentrar nas questões de psicologia, serão as questões decisivas desse edital. O inicial é de quase R$21.000, gente. O final de R$35.000, tem participação no lucro, tem mais um monte de benefício e eu vou trazer para vocês tudo isso. Aliás, se vocês quiserem ter acesso a essas informações, clique no link aqui embaixo para baixar o nosso e-book. Lá tem nosso plano de estudos, tem todas essas informações aqui organizadinhas para você imprimir e já começar a estudar. Certo? Não exige experiência, não tem limite de idade, não tem altura mínima, não tem TAF, não tem prova de títulos. 35 horas semanais, 7 horas por dia. Rio de Janeiro, viu? As provas vão ser realizadas em todas as capitais do Brasil, incluindo, claro, o Distrito Federal e a lotação é no Rio de Janeiro. Professor, eu posso ir para outro lugar depois? Eu acho bem difícil, bem complicado. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. A prova só no dia 13 do 10, então tem tempo daqui até lá. Só que você precisa tomar a sua decisão agora e, principalmente, tem participação nos lucros. Eu levantei alguns contra-cheques aqui e teve gente que recebeu mais de 100 mil reais de participação nos lucros no mês de maio. É, um psicólogo pode ganhar bem. Tira da sua cabeça essa ideia de que precisa sofrer para o resto da vida, matar um leão por dia, porque, de fato, dá certo. Olha só, Banca 6 Grand Rio, as inscrições vão até o dia 19 de agosto. Até o dia 19 de agosto, provavelmente, 90% do nosso curso vai estar finalizado. A prova vai ser aplicada no dia 13 do 10, 26 capitais. Então, sei lá, estou em Natal, posso fazer esse concurso? Posso. Estou em Porto Alegre? Posso. Pode sim. Cargo horário de 35 horas, 20.900 reais iniciais. Iniciais. Professor, não dá para viver com essa remuneração da... Calma. Tem aluno que reclama de tudo, gente, de tudo. Eu não quero que você reclame. Eu quero que você, de fato, faça luz. Estou trazendo aqui para você mais um exemplo de um grande concurso que paga bem na área da psicologia. Não é um concurso para quem está começando a estudar. Já disse para vocês. Meu mal é ser sincero demais. Quem está começando a estudar vai ter muita dificuldade nesse concurso. Não é proibido. Ah, mas não exige, pode, nada disso. Eu sei. Mas, geralmente, quem já tem um pouco de experiência na área, de cair e levantar várias vezes, tem mais maturidade emocional, tende a se dar melhor numa preparação como essa. Porque tem muito conteúdo, muito conteúdo e pouco tempo. Gente, a regra é a mesma para todo mundo. Pessoalmente, eu gosto de concursos que têm muito conteúdo e que dificulta, em certo sentido, em certo sentido, viu? Não sou masoquista, não. Em certo sentido, a vida do concurseiro. Aquela pessoa que conseguir se organizar mais, se apropriar melhor das questões, do material de estudo alinhado com o próprio concurso, vai ter um desempenho melhor. Perfeito? Então, se você está começando a estudar para concurso, eu não recomendo que você comece pelo BNDES. Se você está estudando para o TSE ou outro grande concurso que exige bastante, eu não recomendo que você estude para o BNDES. Combinado? Eu sei. Pô, acabei de reduzir de 100% as minhas vendas para 10%. Eu falei para vocês. Eu só entro numa coisa para ganhar e aí eu tenho que acreditar no que eu estou fazendo. Combinado? Não vai ser uma preparação fácil. Vai ser uma preparação bastante difícil, muito puxada, é muito conteúdo, muito assunto, muito assunto dispara e em pouco tempo. Não é brincadeira. Não quero ninguém reclamando. Ah, meu Deus do céu, tem muito assunto. Tu já sabe. Se tu topou a preparação, tu já sabe. Tem muita questão? Tem muita folha no PDF? Tu já sabe. Não perde tempo reclamando ou com um paranoia. Aluno paranoico, ele não só não passa, como arrasta um monte para trás também. Cuidado, cuidado com isso. Sobre as provas, olha, eu vou te dar uma dica aqui de ouro. Olha só. Temos uma matéria chamada de conhecimentos transversais. Eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. É uma matéria bem louca, com um monte de assunto dentro. É a matéria mais difícil. A matéria mais difícil do concurso não é psicologia. Psicologia eu me garanto, gente. Tem 13 anos que eu dou aula sobre isso. Conheço de trás para frente, frente para trás a CES Grand Rio. Sei que as referências são outras. É uma banca que gosta mais de referências do que qualquer outra no Brasil. E que não são as mesmas referências de uma FCC ou de uma FGV na parte de psicologia. CESP nem se fala. É diametralmente oposto. Vou dar uma dica de ouro aqui. Conhecimentos transversais. São 20 questões. É a parte mais difícil. É coisa pra caramba. São coisas absurdamente díspares. Língua portuguesa, 10 questões. Língua inglesa, 5 questões. Conhecimentos específicos, 35 questões. Ótimo até aqui. No total são 70 pontos. Psicologia vai decidir? Tende a decidir. Pela minha experiência com a banca. E com concursos assim. Gente, a gente está falando uma preparação para começar ganhando 20 mil reais. Não é uma preparaçãozinha básica. É uma preparação forte. E eu quero mais esse resultado na nossa lista de aprovados. Presta atenção na dica que eu vou dar. Dica de ouro aqui. Eu vou deixar essa dica também no nosso e-book. Lembrando que o link está aqui embaixo. Você pode clicar e baixar. Até pra decidir. Será que eu vou? Será que eu não vou? A concorrência tende a ser baixa e pouco qualificada. Por todos esses motivos que eu estou falando para vocês. Confie. Vai ser assim. Qual que seria a minha sacada? Se eu estivesse dando para esse concurso. Eu já vi gente passando no TCU fazendo isso. Gente passando na Câmara de Deputados fazendo isso. Cara, eu vou destruir em psicologia. Vou destruir em português e em língua inglesa. Vou me matar ali para de fato gabaritar essas questões. E vou passar 40% do meu tempo religiosamente estudando conhecimentos transversais. Só que nos conhecimentos transversais, cara, é tanto assunto que é difícil você dizer. Cai tanto para tal assunto. São cinco áreas, se não me falha a memória. Cinco grandes módulos. É difícil você dividir essas 20 questões nesses módulos. O que eu faria? Eu estudaria pelo menos dois terços desses conteúdos. Eu não vou dizer para vocês que eu conseguiria estudar tudo. Não conseguiria. E desconfio que não tenha curso no mercado preparatório para isso. O que é bom por um lado. Porque se você constrói um bom material e tem uma boa orientação para isso. Claro, a tendência é que você faça isso muito bem. Eu vou dar uma orientaçãozinha daqui a pouquinho. Uma orientação inicial para conhecimentos transversais. Mas eu escolheria dos tópicos qual eu não iria estudar. É arriscado? É. Mas seria mais prudente, muito mais prudente do que tentar detonar toda a parte de conhecimentos transversais. Eu escolheria os conteúdos que têm chance de cair na prova discursiva. Fica a dica. E aí temos a prova discursiva. Lembrando, prova objetiva, 70 pontos. Psicologia vai determinar o primeiro lugar, o segundo lugar. Professor, será que chamam todo cadastro de reserva? Eu estou a confiante. Eu acredito que sim. Tem uma aposentadoria acontecendo. Um colega nosso falou agora há pouco. Prova discursiva, 50 pontos. São quatro questões de conhecimentos específicos. E uma questão de conhecimentos transversais. Então, tem alguns assuntos que são próprios para a prova discursiva. Seriam esses assuntos que eu estudaria mais. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque tem muita coisa ainda pela frente. Primeira coisa que chama atenção. A remuneração inicial é de R$ 20.900. A remuneração final é de R$ 35.000. Tem plano de carreira. Tudo extremamente organizado. É para trabalhar como seletista e não tem problema nenhum. Quando foi a última vez que você viu um seletista sendo demitido? Tem todo o processo administrativo dentro. Tem defesa. Não é, ah, mudou de governo, torço para governo X, Y, vou ser demitido. Não funciona assim, gente. Olha a vida de adulto. O cara tem que fazer muita besteira para ser mandado embora. Seja no regime estatutário ou seja no regime seletista. O fato é que o regime seletista das administrações indiretas é absurdamente mais seguro, muito mais seguro do que o regime seletista do psicólogo clínico da área privada. Você está recolhendo o seu imposto direitinho? Está investindo na sua aposentadoria? Pois é. No BNDES você ainda vai ter FGTS. Vai ter um bocado de coisa, gente. A gente tem um bocado de coisa. Vamos falar sobre isso? A remuneração é composta por duas coisas. Salário base é o que está aqui nessa folhinha aqui do lado. Esse salário base mais um adicional por tempo de serviço. Mas nós temos uma treta. Nós temos uma treta. Olha que legal. Esse adicional por tempo de serviço está aqui em cima. Está aqui em cima. Esse adicional por tempo de serviço, ele vai cair. Ele vai cair. Então foi publicado a resolução aí nesse ano de 2024. Enfim, você tem a interpretação que você quiser para corte de gastos. Essa resolução, ela dá fim ao adicional por tempo de serviço. Então eu estou falando para vocês o seguinte. Eu já vi gente fazendo live e falando besteira, viu? Eu tenho que ser bem responsável com as coisas que eu trago para vocês aqui. Eu tento ao máximo. Se eu tiver alguma coisa aqui, se tiver alguma coisa errada, por favor, me avise. Mas vamos lá. Aqui, olha. Cara, não acerta. Aqui, não dá para ver. Enfim, deu para entender aí. Imagina, pô, a cada cinco anos você tem um adicional de 5% na sua remuneração básica. No final, 35%. É coisa para caramba. Aí o governo atual foi e disse, não, é gasto demais. Vamos tirar esse gasto demais. Presta muita atenção. É uma questão governamental? É uma questão governamental. Existe a chance disso cair lá na frente? Existe a chance disso cair lá na frente? Se você passar, pode ser. Gente, a gente está no Brasil. Pode ser. Pode ser que, sei lá, 2030, 2025, 2020, sei lá quando, isso volte. E aí você recebe os acumuladinhos. Fica esperto. Isso é Brasil. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Perfeito? Foi a opção do governo. Tudo bem, a gente respeita. Democracia, sim. Mas, ao contrário do que alguns falaram em algumas lives, esse adicional por tempo de serviço não vai entrar na sua remuneração inicialmente. Pode ser que entre depois com os acumulados. Combinado? Aí, professor, mas eu não consigo ir ver no Rio de Janeiro com só 20 mil reais. Calma. Tem mais um monte de coisa para você. Vamos ver se você vai gostar disso aqui. Quais são os benefícios? Tem assistência educacional, tem auxílio-refeição, tem assistência e saúde e uma remuneração dada para exames periódicos. É bom? Dá para aumentar? Olha, o auxílio-refeição ali de quanto que é? A sexta alimentação. Assistência educacional. Acho que é interessante. No plano de carreiras lá dentro do BNDES, você vai encontrar, eu vou deixar isso no nosso e-book, as atribuições. A ênfase da atribuição do psicólogo organizacional é psicólogo organizacional, é psicologia organizacional. Então, você não vai entrar imaginando que vai fazer psicologia clínica. Para com isso. Eles precisam de bons psicólogos organizacionais. Pessoas que, de fato, são vocacionadas para essa área ou que desejam trabalhar nessa área. E cá para nós é bem mais tranquilo. Eu já trabalhei nessa área, sei do que eu estou falando, já provei um monte de gente no campo organizacional. É bem mais sossegado. Bem mais sossegado. Claro que se você quiser fazer carreira lá dentro, crescer para outras áreas, botou o pezinho dentro, tem um carro comissionado, dá para fazer isso, dá para trabalhar com aquilo. Vá, filho. O que importa é que você entre primeiro nesse concurso. Olha só. Empregados públicos. Eu falei para vocês, seletista, eu vou discutir um pouco mais sobre isso no nosso e-book. Baixo, o link está aqui embaixo. E é bem de boas. Quantos psicólogos existem hoje em dia no BNDES? Tive cuidado de levantar isso para não passar nenhuma fake news para vocês. Olha só quantos psicólogos tem. Temos quatro psicólogos. Apenas quatro. Eles entraram em 2010 e 2012. Ou seja, aquele concurso provavelmente chamou depois. E a gente está falando agora de um concurso com uma vaga mais CR. Dado as questões governamentais, eu sou levado a acreditar que vão chamar todos. Tem uma aposentadoria acontecendo. Então, assim, fica esperto. Os dados são públicos. Os dados que eu vou passar aqui para vocês são dados públicos. Então, sem fricotes, sem frescura. E vamos lá. Vida de adulto. Temos quatro psicólogos. A Tatiana, a Gisele, a Débora, a Célia. E aí você encontra a data quando entraram no BNDES. 2010 e 2012. Todos trabalhando no Rio de Janeiro. Todas trabalhando no Rio de Janeiro. E acho que elas estão felizes da vida. Porque nós vamos falar agora do momento mais esperado. Aquele momento que fez você provavelmente abrir esse nosso vídeo análise digital. No final das contas, eu vou sofrer durante dois meses. Sem drama, viu? Eu não quero ninguém dar coitado do Holândia aqui. É concurso e é para passar. Você vai fazer um esforço para ganhar isso. Estamos em um ambiente competitivo, viu psicólogo? Deixa de frescura. Bota o pezinho no chão e foca. Foca, de fato, no resultado. Para ganhar essa aprovação. Para ter essa aprovação. Você precisa se esforçar de forma condizente à remuneração. Será que vale a pena? Imagine aí. Dois, três meses de profunda preparação. Você vai abrir mão de um monte de coisa. Precisa abrir mão. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo, irmão? Não dá. Eu não chegaria aqui se não tivesse feito isso. Eu sou servidor público hoje em dia. Eu vou te dar o motivacional. Está aqui o nosso motivacional. Não vou falar de quem são essas remunerações. Temos quatro psicólogas lá. Mas muita atenção. Primeira remuneração líquida ali, juntando tudo. Proventos, adicional, função de confiança, gratificações. 32 mil líquidos. Contra-cheque vem com 32 mil. Esse daqui é o mês de maio desse ano, 2024. E proventos, participação no lucro. Participação nos lucros aqui, PLR. Olha só a remuneração líquida. A remuneração líquida de participação nos lucros. 116.911,93 reais. Psicólogo pode ganhar bem? Pode. Vamos respeitar mais a nossa área. Outra pessoa aqui. Remuneração líquida. 35 mil. Todo mês recebe essa remuneração líquida. Está certo? Esse PLR, se não me falha a memória, recebe duas vezes ao ano ou uma vez ao ano. Não lembro bem, mas acho que são duas vezes ao ano. Remuneração líquida dela, 91 mil da participação nos lucros. É fora os 35. Outros dois casos aqui, 14 mil iniciais. Aliás, 14 mil dos proventos. Certo? E remuneração líquida, 68 mil. Tem mais? Tem. Olha, 11 mil do básico dela aqui. E remuneração líquida de 94 mil. Nossa, Alisson. Então, no final das contas, é uma das maiores remunerações do serviço público. É uma das maiores remunerações. E o seletista aqui é serviço público. É considerado um agente público. Combinado? Quais são os conteúdos que você vai estudar? Feliz da vida. Para resolver a sua vida e a vida das gerações seguintes. Até os seus netos estão bem garantidos. Língua portuguesa tem pouco assunto. A CES Grand Rio é tranquila. Tem curso no Psicologia Nova. Eu falo que o nosso atendimento, até para comprar o nosso curso do lado de psicologia. E o de português com desconto, certo? Tem curso lá. CES Grand Rio é bem de boa. Cai o quê também? Língua inglesa. Ai, Alisson, não gosta de língua inglesa. Te cria, deixa de frescura. Deixa de frescura. Ai, eu não gosto daquilo. Meu amigo, está no edital? Você ama de paixão. Se você quiser passar nesse concurso, você vai ter que estudar bastante. E aí eu recomendo pelo menos 40% do seu tempo de conhecimentos transversais. Olha só. Primeiro bloco. Políticas públicas e desenvolvimento. Eu amo de paixão esses assuntos. De verdade. Se eu não estivesse trabalhando para caramba no ritmo na área da psicologia, no Psicologia Nova, eu abriria curso para isso aqui, pelo menos para algumas áreas. Porque são conteúdos de administração pública, de políticas públicas e é o meu cargo público. Isso aqui é todo o meu cargo público. Então tem políticas públicas e desenvolvimento, finanças, ciclo orçamentário. Eu gosto para caramba disso. Política fiscal e monetária verdes. Ah, Alisson, eu me mato de estudar. Estou lá estudando e tal e aí cai uma questão que não está dentro do que eu estudei. Eu sei. A chance é essa. É por isso que eu estou dizendo. Garanta as outras matérias. Garanta as outras matérias. Porque mesmo que você estude tudo isso daqui, caindo uma questão, por exemplo, sei lá, de ciclo orçamentário, que é um assunto muito profundo. É muito profundo. Talvez você não tenha contemplado nos seus estudos e aí você fica desesperado. Não, velho. Destrua o resto. Deixa o resto assim, ó. Lindo. Maravilhoso. E aqui você vai ver o que vai dar. De verdade. Vai ver o que vai dar. Professor, não deveria falar isso e tal. Talvez você esteja me conhecendo agora. E aí está tendo um juízo errado. Segundo bloco. Um bloco mais legalista. Não é um bloco extenso. Se você para para pensar e pesquisa direitinho na internet, organiza na forma de tópicos. Aliás, eu devia ensinar vocês a fazer isso. Eu vou ensinar daqui a pouco, dando uma indicação de um livro que eu escrevi sobre como organizar o seu próprio material. Se você fizer isso, sei lá, dá umas quatro ou cinco páginas aqui. De verdade. Não. Seis. Seis ou sete páginas. Porque esse assunto tem muita letrinha, muita palavra. Para quem não está conhecendo, mas é um assunto relativamente enxuto. Temos o tópico 3, que é o maior. Esses tópicos, os tópicos que estão aqui dentro do grupo 3, eles são tão fortes, tão amplos quanto o tópico 4. Eu estou falando de conhecimentos transversais. Nós não vamos ter curso para isso. Nós vamos garantir psicologia. Fazer um curso suficientemente bom para você gabaritar psicologia. São cinco blocos aqui. Diversidade, inclusão, no final, direitos humanos. Bem tranquilo. Bacana. Muito bacana, na verdade, para a área da psicologia. Olha os ODS. Eu trabalho com isso no dia a dia, lá no Ministério do Planejamento. E, gente, são assuntos interessantes. São importantes. Mas você tem que saber a medida certa para estudar cada um deles. Tem que saber exatamente a medida certa. E, talvez, você tenha alguns assuntos aqui que você acabe não querendo trabalhar. Tudo bem. Mas tem assunto que é bom para trabalhar. Psicologia. Você tem que gabaritar. Estudar suficientemente bem para gabaritar as 35 questões de psicologia. E não tem segredo aqui. Agora, por exemplo, o campo da psicologia organizacional, da história da psicologia organizacional, é psicologia organizacional de verdade. Não é a psicologia organizacional da Banca CESP, que vai puxar para a gestão de pessoas. Aqui é psicologia organizacional, sim. E, se eles continuarem do jeito que eles têm trabalhado as provas desde 2019, foram poucas provas aplicadas lá até aqui, tem uma fundamentação. Tem uma forma de pensar. Existe uma escola de pensamento própria. Claro, pode puxar de algum artigo ou de algum livro. E isso você vai ter acesso no nosso grupo. Preciso comprar algum livro, professor? Não. O curso tem que ser suficientemente bom para você focar nele. Você não tem tempo a perder. Lembra, 40% do seu tempo é para conhecimentos transversais. Eu não estou desvalorizando a área da psicologia, não. Eu estou querendo que o seu estudo seja eficiente para você trazer mais esse caneco para casa. Tem a parte de saúde mental, algumas resoluções, assédio. Aí, tem assédio moral e sexual no trabalho. Entra a legislação aqui, entra. Toda a parte. Vou dar duas dicas. Vou dar duas dicas aqui. Toda a parte legalista da SES Grand Rio não é inútil. Então, se tiver alguma coisa legalista falando sobre isso, sobre a parte de assédio moral, como é que caracteriza, nós vamos estudar. Não, não. Não fuja da raia. Não adianta. E, por último, tem lá a parte de psicologia social e trabalho e tal. Lideranças, bem de boa. Bem de boa. Tudo isso você tem acesso no seu e-book. Alisson, eu quero aprender a organizar o meu material. Como é que eu faço? Compre esse livro. Tem na Amazon Paradoxo da Aprendizagem. Pare de estudar se você não sabe aprender. Tem muito aluno que está lá se matando, se matando de estudar e não aprende. Não aprende. E é a coisa mais básica do mundo. É um livro bom, bonito, barato, rápido. Quero que você leia um capítulo. É a sua terapia. Um capítulo por noite para mudar a sua vida. De verdade. É a consolidação de mais de 10 anos de experiência. Como é que eu organizo o cronograma? A questão da motivação, da ansiedade. Telas de computador. Vale mais a pena fazer resumo. Quais são as técnicas de estudo? Tudo lá. E aqui, para quem não nos conhece, a nossa propaganda. Quem é o Psicologia Nova? É o curso que mais aprova. Acabou. Então, todos esses resultados nós já entregamos. Ah, Alisson, não acredito que você já entregou. Entra em contato comigo, velho, com a nossa equipe. Pede o nome ou vai lá no YouTube, veja o resultado, veja lá as entrevistas. Ou, se você conhecer alguma dessas pessoas que passou em algum desses concursos, converse. A transparência é total. Eu não estaria mais de 10 anos no mercado vivo trabalhando diretamente com isso se não fosse por uma ideologia, um sentido de trabalho muito forte. Eu quero os primeiros lugares. Então, olha, nosso curso não é resuminho. Nosso curso não é ponto, não é pontual, não funciona assim. É muito estudo, tem PDFs muito recheados, muitas páginas. Tem que trabalhar bastante e tal. E, enfim, no final dá certo. Mas não é para menino, não é para criança. Não é para aquela pessoa que procurou uma maternagem. Não é resumo, não é maternagem. Não vou pegar você pela orelha, venha e tal, nada disso. A orientação que você precisa está no nosso livro. Tem um curso, inclusive, o Acelera Psi. O livro está gravado em vídeo, se você quiser também, lá no nosso site, no Psicologia Nova. Ah, uma dica importante. Se você for estudar de verdade conhecimentos transversais, estude também pelas questões da FGV. Esses assuntos que eles colocaram, eles são mais bem trabalhados em todo o Brasil. Praticamente todos os tópicos, gente. Pela Fundação Getúlio Vargas. Porque você vai encontrar poucas questões da Seis Grand Hill. Fica aí a dica. Então, a FGV, na parte de Psicologia, não. Não funciona. Tem que focar só na Seis Grand Hill. Mas na parte de Conhecimentos Transversais, a FGV dá um banho desses assuntos. Ele já tem muita experiência. Perfeito? Entra no nosso curso, vale muito a pena. Eu entraria de cabeça nesse concurso se fosse você. Porque, como eu disse, a concorrência vai ser baixa e pouco qualificada. Quanto maior a remuneração, menor a concorrência. Agora você tem que fazer a sua parte. Se organize, baixe o nosso e-book que está aqui embaixo e faça a sua história de fato acontecer. Meu amigo, quando você passar nesse concurso, se alguém vai passar nesse concurso, a tua vida vai mudar tanto. Mais tanto. Tu vai ter problemas novos. Não vai ser um paraíso, não. Mas a vida vai ficar muito mais fácil. E eu acho que você está numa idade que merece isso. Um grande abraço. Fica com Deus. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. E te espero na nossa aula de número 1. Tchau. Aplausos 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 Aplausos